7h47, a gente tá de volta pra falar da Festa Julina de Sorocaba. O evento tá sendo retomado hoje, tem uma programação muito extensa, são shows musicais, tem circo, mas eu vou deixar pro Luiz Negrelli, porque ele tá sabendo tudo direitinho, não é isso Luiz? Boa noite. Exatamente, Jaque. Boa noite, boa noite pra você que nos acompanha. Tem uma programação extensa que vai de hoje, quarta-feira, até domingo, é a segunda semana da 42ª edição da Festa Julina Beneficiente, aqui de Sorocaba, realizada no Paço Municipal aqui da cidade. Só pra destacar pra você que nos acompanha, os horários de quarta à sexta-feira, o recinto abre a partir das 6 da tarde, vai até a meia-noite, e aos sábados e domingos, a partir da 1 da tarde até a meia-noite. E aí tem uma programação completa, como você disse, e eu vou trazer aqui pra você a programação com relação aos shows musicais que começam a partir de amanhã. Então amanhã, quinta-feira, dia 20, tem show do cantor Tiaguinho, na sexta-feira, dia 21, show com a cantora Pitty e a banda Fresno. No sábado, dia 22, o show é com o padre Alessandro Campos, tem também Cintia Luz, a banda Mato Seco, 11h20, e também no domingo, dia 23, show com o MC Rian, MC Paiva, DJ Bruno Prado e DJ Biel Beats. Só pra reforçar, como é que funciona a questão dos ingressos? Então o ingresso pode ser adquirido pra entrar aqui no recinto, num valor de R$ 5,00. Já pra acessar a arena de shows, aí é preciso comprar separado. Tem um site, inclusive, que é o julinadesorocaba.com.br, onde você pode entrar pra comprar esses ingressos. E hoje também já tem show de stand-up aqui no teatro, que fica também aqui no Paço Municipal. Hoje o show é com o Rodrigo Marques, já tem sessão rolando. E a partir de amanhã tem mais show. Amanhã, dia 20, tem o festival Rock in Riso, com nomes bem conhecidos aí do humor, Nani People, Vitor Sá, Rodrigo Capela, Eros Prado. E no domingo, dia 23, show de stand-up com Toninho Tornado e Neto Tomaz. Então, pra quem gosta de show, quer vir dar uma boa risada por aqui, né, Jaque? É uma programação bem interessante, né? É bem legal. E dá pra chegar mais cedo, a gente tá vendo o Parque de Diversões aí atrás de você. Muita gente se movimentando, mas não é só isso, né? Também tem gastronomia de primeira qualidade, né, Luiz? Isso, exatamente. Dá pra se divertir no Parque de Diversões. E como tá esse tempinho um pouco mais gelado, dá pra aproveitar as barracas, né, com comidas e bebidas típicas. E por isso eu convidei aqui a Letícia, que é a diretora administrativa da Afejubis, que é a associação que organiza, porque a festa aqui é beneficente, né, Letícia? Então, quem vier pode aproveitar as comidas e bebidas típicas e ainda ajudar essas entidades, né? Boa noite. Boa noite. São 28 organizações que trazem, assim, na parte gastronômica, muita diversidade, muita comida boa. Então, venham participar, porque tá, assim, muito legal. Conta um pouquinho pra gente o que tem de comida por aí, mas não conta tudo que o pessoal tem que vir aqui acompanhar. Tá certo. Na barraca da São Bento tem frutas cristalizadas, tem a barraca da Cipeca com lanche de ancho, que é uma gastronomia diferente. Tem o famoso lanche de penil em quase todas as barracas, a sopa no pão, tem também comida japonesa pra quem gosta. Então, tem, assim, muita diversidade. Muito bom. Obrigado, viu, Letícia, pelas informações. E também, quem vier até aqui, nós estamos bem ao lado, olha só, do stand da TV Sorocaba. O nosso cinegrafista vai mostrar pra gente. Olha lá o pessoal registrando esse momento, né? Tem o cenário da Praça Nossa, o cenário do Passa ou Repassa, dois programas clássicos do SBT. Se você vier até aqui, pode tirar uma foto, marcar as redes sociais da TV Sorocaba e a gente vai compartilhar por lá. Então, dá pra aproveitar tudo, né, Jaque? Aproveitar as comidas, bebidas típicas e ainda tirar uma foto aqui no cenário do SBT, né? Volto com você. Muito legal. Tá muito bacana a festa. Semana passada a gente fez o Jornal Direto Daí. Tá imperdível. Muito obrigada, Luiz. Aproveita um pouquinho por aí, hein? E aí E aí E aí E aí Obrigado.